Música Fechou bares e restaurantes, adiou casamentos, festas e shows. Tirou a renda de milhares de músicos e técnicos. E como diria a música de Luiz Américo, um antigo cantor e compositor, o gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro. Sem emprego, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, no circo, pelo menos, muitos profissionais desceram a quase humilhante cesta básica de campanhas de solidariedade. Fomos desligados das entidades onde nós dávamos aula e estamos sem chão. O heróico circo escola Larretor perdeu os alunos e não bastasse a pandemia, perdeu até a lona rasgada no meio de um vendaval. Aliás, passada a tempestade, ele continua lá, precisando da lona, dos alunos e de ajuda. Se você puder ajudar, ajuda, por favor, que a gente precisa de vocês. O teatro fechou ao público e sem ele saíram de cena os artistas do espetáculo. Acredite, Goiânia tinha e tem atores e atrizes que sobrevivem do palco. Aqui, a Culá, tuavam num filme ou comercial de televisão. Parou tudo por quase dois anos. Com o sucesso da vacina e a consequente liberação de bares, restaurantes, festas, shows, cinema, teatro, está de volta o trio Arte, Cultura e Entretenimento. Também entra em cartaz o desaparecido dinheiro dos programas de incentivo à cultura. Apenas a lei Aldir Blanc, do governo federal, tem 50 milhões de reais para dividir entre 20 atividades. Entre elas, artes visuais, artesanato, circo, dança, música e teatro. A lei contempla áreas bem específicas, como hip-hop, arte feminina ou quilombola. No ano que vem, a gente vai ter 3 mil projetos incentivados com recursos do Estado e da União. O governador também conseguiu, vai pagar os atrasados do Fundo de Arte e Cultura de 2016, 2017, 2018, 23 milhões. Somado com o que foi pago em 2019, são 53 milhões de atrasados. E esses de 2019, quem recebeu, muitos não conseguiram executar os seus projetos no ano passado devido à pandemia. Então, vai ser mais projetos que terão que ser executados no ano que vem. Então, a gente vai ter uma movimentação cultural muito grande. A Prefeitura de Goiânia também lançou, em agosto, a edição deste ano de incentivo, com 4 milhões e meio de reais para todo tipo de atividade cultural. Estamos com dois eventos em andamento, que é a Volta do Canto de Ouro, um festival que é tradicional. Nós estamos na décima edição, até o próximo dia 28, no Teatro Cine Ouro, com apresentações de quinta a domingo. E também a Volta do Chorinho, que é um evento público feito ao ar livre. Esse ano, nós estamos fazendo o Chorinho, que sempre aconteceu ali no grande hotel, na Avenida Goiás. Agora, nós faremos ele de forma itinerante. A pandemia ainda parece um show de horror, em fim de temporada, felizmente. O coronavírus já começou a desocupar o palco para os artistas de verdade. Gente que não mata ninguém, a não ser de alegria, de emoção, prazer, sentimento, deleite, satisfação, divertimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho